Fala pessoal, beleza? Se liga em dois saques em menos de 10 segundos, isso mesmo que você ouviu. Site totalmente exclusivo e gratuito pra você ganhar e sacar dólares, pessoal, em apenas 10 segundos, tá? Vamos disponibilizar pra você o passo a passo, o completão de como funciona tudo isso na prática, pra você utilizar essa oportunidade, esse site gratuitamente e faturar todos os dias em dólar, tá? Simplesmente isso, sensacional. Temos aqui na nossa conta, pessoal, My Balance, 17.50 dólares, que ganhamos gratuitamente, tá? Usando um site aqui exclusivo e gratuito. Vamos colocar aqui no dólar hoje, só pra você ter uma noção, pessoal, 17.50 dólares dá cerca de 98 reais, tá? Esse é o resultado aqui de lucro líquido que ganhamos, né? Utilizando mais um site grátis. Link oficial na descrição pra que você possa participar juntamente conosco, tá? E ganhar em dólar sem investir absolutamente nada, totalmente de graça. Vamos entrar aqui no site, pessoal, e aqui vamos fazer a prova de saque, né? Vamos sacar aqui mais dólares, né? A título de exemplo pra você. Logo em seguida, a gente vai estar disponibilizando o acesso oficial aqui na descrição e também as principais características importantes pra que você possa aplicar na prática, né? E ter os seus resultados também, ganhando dólares aqui gratuitamente, tá? Um site exclusivo e gratuito. Vamos fazer um saque simbólico? Vamos sacar aqui um dólar, pessoal, rapidamente, né? Vai cair aqui na nossa conta da PAYER e eu vou mostrar pra você com riqueza de detalhes, tá? Vamos clicar aqui na opção SELECT, ó. Aqui ele tá pedindo pra gente identificar o ID da conta que a gente quer receber. Vamos aqui na PAYER, vamos copiar aqui esse ID, ó. Feito isso, voltamos no site, tá? Colamos aqui. Vamos dar um CONTINUE. Pessoal, lembrando que pra você acessar de forma exclusiva e gratuita, não precisa de investimento nesse site, tá? É totalmente no FREE. Você clica no primeiro link da descrição, tá? E também lá no primeiro comentário, fixado, vai ter o link oficial dessa plataforma gringa aqui que paga em USD pra você, dólar, tá? Vamos confirmar aqui o IDRAL, pessoal. Logo em seguida, a gente vai receber a mensagem de confirmação, tá aqui, ó. Foi enviado, né, direto pra nossa conta da PAYER. Vamos traduzir essa informação, ó. Enviou aqui, ó, para a minha conta da PAYER, né, pessoal? Ó, o FENAL 4, o 4, já foi pago um dólar. Vamos atualizar aqui a página, ó. E aqui, pessoal, você percebe que a gente tinha 17. Agora a gente passa a ter 18 dólares ponto 49, tá? Então ele pagou aqui com apenas um clique em menos de 3 segundos, né? Você saca e recebe praticamente na mesma hora, tá? No mesmo minuto, no mesmo segundo aí, beleza? Link oficial na descrição, vamos clicar aqui em ver meus saques, ó. É um site que a gente ganha muita grana, né? São pequenos valores, mas em grandes quantidades, tá, pessoal? Aqui, ó, um dólar, um dólar, um dólar, ó. Você vai observando aqui que a gente saca até várias vezes aqui um dólar, ó. Vamos mudar para a página 2, tá? Aqui agora saques de 5 dólares, 5 dólares aqui para a Payer, ó. Mais 5 dólares na Payer, mais 1 dólar, mais 5 dólares, tá, pessoal? E assim sucessivamente, ó. A gente pode ir mudando as páginas aqui e você percebe que a gente vai ganhando várias quantias, né? De dólares, ó. 3 dólares, 1 dólar, 3 dólares, 3 dólares, mais 3 dólares, pessoal, né? Saques realizados, completados com sucesso e a gente já recebeu toda essa grana, tá? 100% de graça sem investir absolutamente nada. Então, link para você acessar de forma exclusiva aí na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Feito isso, pessoal, vamos aqui, ó, 18,49, né? Esse é o valor que a gente tem disponível de lucro líquido. Aumentou agora, pessoal, tinha 98 reais, agora passamos a ter, né? Um saldo de 103,54, ou seja, mais de 100 reais que recebemos nesse site aqui totalmente de graça. Sem investir nada, beleza? Para você faturar nesse site é muito simples, é muito fácil. Você acessa o link da descrição, faz seu cadastro com e-mail e senha. Vai nessa opção aqui, pessoal. Primeira opção aqui, ó, no seu canto esquerdo. E aqui vai ter essas atividades para você realizar todos os dias, tá? Surveys, offers, né? Tem essas aqui também, ó, promotions, referral e vídeos, tá? Clicando aqui, você terá a opção de ganhar aí muita grana, né? Com essas opções disponíveis aqui, ó. Você assiste alguns vídeos por alguns segundos e já consegue, né? Ganhar aqui algumas moedas e trocar por dólar. Vamos tentar fazer mais um saque aqui. Vamos clicar aqui nessa opção da Payer, ó. Lembrando que tem outras opções para você sacar todos os dias, tá? Tem aqui também através de criptomoedas, pessoal. Binance, ó. Tem aqui também, ó, outras opções para você todos os dias fazer o saque. Vamos clicar na Payer mais uma vez. E aqui, pessoal, vamos sacar mais 50 centavos de dólar. Tá aqui, ó. Vamos tentar receber aqui. Vamos clicar em Select, ó. Vamos pegar aqui o ID da Payer novamente, ó. Vamos tentar fazer duas provas de saque, né? Não sei se vai dar certo. Vamos colocar aqui. Vamos dar um Continue. Aqui ele tá falando que vai pagar mais 50 centavos de dólar. Vamos clicar aqui e confirmar, tá, pessoal? Feito isso, será feito aí o pagamento, né? Vamos ver. Tá aqui, ó. Enviado mais 50 centavos de dólar, tá? Então a gente pode praticamente ficar o dia inteiro sacando aqui nesse site, né? Pequenas quantias. E eu quero convidar você, a partir de agora, a utilizar também para que você tenha resultados reais e possíveis, né? Ganhando aqui dólar por alguns segundinhos do seu tempo realizando as atividades, tá, pessoal? Aqui fala que enviou para a nossa conta da Payer novamente. Vamos clicar aqui. E agora, pessoal, vamos ver se vai aumentar, tá? Tínhamos 18,49. Vamos atualizar aqui, ó. E você percebe que agora a gente tem 18,98, ou seja, aumentou mais ainda o nosso lucro, né? A gente voltar no dólar hoje, ó. Tínhamos apenas 103,54 de lucro líquido e agora a gente passa a ter 106 reais, tá? Então é um site sensacional, muito bacana. Você pode utilizar de forma gratuita, sacar, né? Ganhar e sacar todos os dias aí no automático mesmo. Então, pessoal, acabamos de retirar aqui um dólar, ó, deu agora mais 50 centavos de dólar e a gente pode fazer mais saques, tá? Então, o intuito aqui é mostrar para você que o site está pagando. Não precisa investir nada no seu bolso, apenas o seu tempo. Clicar no link da descrição e fazer aqui as atividades, beleza? Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho. Vou ficando por aqui. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí numa próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. Um grande e forte abraço para você e eu te encontro aí na próxima oportunidade. A CIDADE NO BRASIL